O verão está aí, e com ele o calor que é amenizado com o consumo de água, tanto para matar a sede quanto para se refrescar ou para outras atividades diárias. Para não faltar água nesta época do ano, em que o consumo naturalmente aumenta, é importante evitar o desperdício e aproveitar ainda mais a estação. No verão, cresce o número de litros de água utilizado por pessoa. Aumenta também o alerta para o uso consciente do recurso. A necessidade de evitar o desperdício, o uso exagerado, é uma questão ambiental e também econômica. O desperdício de água pode ser reduzido com atitudes bem simples. A gente reforça as dicas que deveriam já ser para o ano inteiro, mas no calor, as crianças em casa, período de férias, casa cheia, a gente reforça para evitar, por exemplo, um banho demorado. Um banho de cinco minutos, em média, gasta 60 litros de água. Então, se a criança gosta de brincar, o gasto vai ser maior. Regar as plantas, seu jardim, nesse período muito quente, as pessoas gostam de quando está seca já regar. Não é o adequado. A gente sugere que sejam feitas as regas no período da manhã cedo, ou no período da tarde, já no final da tarde. Junta a roupa. Não fazer várias lavagens durante a semana também é muito importante, porque a gente sabe que a máquina gasta em torno de 200 litros por lavagem. Então, sempre usar a capacidade máxima é o aconselhado. E, se possível, quem tem essa opção na sua máquina, ou até no próprio tanque de lavagem, reutilizar essa água. A técnica em controle ambiental da CAERN também chama a atenção para equipamentos velhos, como torneiras. Às vezes, elas têm vazamentos que passam despercebidos. Nós também sugerimos que sejam feitas revisões hidráulicas periódicas, porque a gente sabe que alguns vazamentos não são perceptíveis, outros são, mas a pessoa não dá muita importância. Ah, é só uma torneira pingando. Mas, no final do mês, pode ser um aumento de 2 mil litros de água no seu consumo. E aí 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 E aí